Ia Evangelho São Lucas, Aperma e a Cacataca. Ben-Hira, Maroma Garoka Anjo Gabriel, Bafeto Ida Naran Maria, Ruxina Jare. Atohato mensazinho maroma kniam, Maria, a tua vida é uma mulher que se torna. A gente agora, a Maria, a tua vida é uma mulher que se torna. A tua vida é uma mulher, a tua vida. A tua vida é uma mulher, Jesus. Deus te abençoe. 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 Fito na bilang leno nai, fulang na romang leno dan, anjo uang basa lima hanai, Fito na bilang leno nai, fulang na romang leno dan, anjo uang basa lima hanai, Fulang na bilang leno dan, anjo uang basa lima hanai, Fulang na bilang leno dan, anjo uang basa lima hanai, Maria Virre, Inang Ami, Nia Inang Duni, O Sidok Naimaitang De Thaami, O Sidok Naimaitang De Thaami. La Lehan Naglogi, Una Billang Mos Mos, At Tu Dukatak Naimak Yuray La Lehan, Inang Lobin Maria Virre, Inang Lobin Maria Virre. La Lehan Naglogi, O Sidok Naimaitang De Thaami, 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 Amém. 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 Amém.